Ezequiel Valadas. Olá, Carlos. Antes de mais, para amenizá-lo pela sua relação com a Rosa. Muito obrigado. A minha questão é... Ora, aí está. Ah, cá faltava aquela perguntinha. Como é que começou o seu namoro com ela? Devido ao óbvio elefante na sala? Por acaso está cá hoje. Devido ao óbvio. Está aqui. Não vamos camutear este assunto. Não, não. Achei que seria interessante contar como se começa uma relação assim. Deficiados para os dois e um grande beijinho para a Rosita. Deve ser alguém que conhece a Rosa. É uma relação assim. É encontrar uma mulher bonita, como eu encontrei o caso da Rosa. Começarmos a conversar, termos uma conversa... Aliás, ela estava a falar a minha linguagem. Começou pelo teatro. Ela gosta de teatro. Eu estava a dar aulas de formação teatral. Portanto, começou pelo nosso interesse. Bom, nós fomos aqui, para quem apanha só a conversa a meio e não sabe o teu contextualizar isto. Tinhas 64 anos. E ela tinha 16. A única coisa que se contou na altura é que ela, para sustentar isso, disse que tinha 20 anos. E depois veio pedir desculpa. Portanto, tu não sabias que ela tinha... E além de por cima, se tu estivesse atento, Rui Unas, tu percebes que a voz da minha mulher tem uma voz... Pois é, é uma voz. Cuidado com ela. E ela convenceu-me pela postura, pela conversa que teve na altura, pela maneira como falou, que realmente tinha 20 anos. Mas tu, quando começaste a... Eu presumo... Não quer dizer que eu soubesse que tinha 16, se calhar fazia a mesma coisa. Sim. Tome, embrulha. E não pensarias duas vezes nas consequências disso? Não. Porque legalmente... Não, nunca pensei nisso. Encorres num crime, não é? Nunca pensei na vida. Agora é que tenho pensado mais. E o que eu dizia... Ah, quando lá chegar logo penso... E agora é que eu estou... Por isso é que eu disse... Agora é que eu estou a levar com a fatura. Sim. Nunca pensei na vida, embora viver o dia-a-dia... Gangster. Mesmo. Como um gangster. Agora estou a pagar por isso. Mas que deslizem. Mas isso interessa-me... Eu estou a imaginar, alguém com 64 anos... Pá, mas eu estava por aí. Olha o... Não, 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 não. Se agora estou com 64 anos e estava bem... Com menos este... Essa questão nunca te passou pela cabeça. Ó, tenho 64 anos, estou aqui a sentir uma tesãozinha por esta miúda. Não, nunca. Isto não é certo? Não. Nunca me passou pela cabeça. Ainda por cima estava sozinho, vivia sozinho para aí há 10 anos. Que estava com uma vida desafogada. É. Este miúdo é tão giro. Uma conversa tão interessante. Ainda por cima está-me a dar bola. E está-me a dar bola. Está aí a minha conversa. Nunca pensaste, pá, o que é que ela quer de mim? E depois gostei mesmo. O que é que ela quer? O que é que ela quer? Quer dinheiro? Quer fama? Não, e depois ganhei uma grande panca por ela, não é? Porque houve ali uma fase em que ela sempre faz tudo. Foi para a Aveira, não sei o quê. Eu fiquei cá e eu comecei a bater mal. Porque eu gostava muito dela e ainda hoje gosto, não é? Pá, é curioso. Pá, eu vou dizer uma cena. Eu acho que já disse isso. Diz, diz, diz. Eu tenho uma cena. Eu estou casado e muito bem casado há 15 anos. Mas, eticamente, isto é uma estupidez aquilo que eu vou dizer. Ou não. Eu tenho para comigo que não é... Há uma lei... Não é uma lei. É uma regra... Uma regra. Que diz que não devemos... Não sei quem é que inventou isto. Mas um homem não se deve envolver com uma mulher. Não se deve, entre aspas. Não é que seja obrigatório. Mas é uma questão ética. Com alguém que tenha metade da... Menos de metade da idade mais sete. Ou seja, se eu tiver 40 anos, não posso se envolver com ninguém com menos de 27 anos. Esse gajo era matemático e estúpido. Pronto. Estar a fazer contas... Ah, pá, é. Era estúpido matemático. Não é ético. Não é ético. Alguém com 40 anos estará a envolver-se com alguém com 25. Não é ético. Não é ético. Ah, pá, que disparado. Eu quando digo é matemático e estava bêbado. Não caga nisso. Não, e é impotente. E é impotente. E é impotente. Portanto, nunca te passou pela cabeça essa questão ética? Não, aliás, quando se descobriu... Epá, para aí, ela tem 16, eu podia ter parado para pensar... Epá, já fiz merda. Não. Escola é o problema, cara. Mas sabes ter uma coragem do cara, Sasman? Porque teves ter levado muito... Mais coragem teve ela. Muito mais coragem teve ela. Porque ela é que sofreu com isso. A viver numa aldeia, naquele ambiente da aldeia... Esta com velhos... Ela foi prescrita, se fosse que no século XV, ela tinha sido queimada na fogueira. Sem dúvida. Era queimada na fogueira. Hoje não. Hoje seria a gás, não é? Mas a maior lição que vocês podem dar é que estão juntos e felizes há 10 anos. Muito bem. Ainda hoje estava a dizer, o aparelho, vamos lá. Isso é muito tempo, vai-te embora. Já chega, já chega. Vai-te lá divertir. Temos uma relação muito boa. E grande par, não tenho dúvidas nenhumas, grande parte dessa jubilidade que tu tens e essa boa parte dela. Não tenho dúvidas nenhumas. Foi ela que me transmitiu. E tu dares-lhe dar qualquer coisa? Pouco. Olha, agora já tenho. Vou-lhe dar chupas-chupas. Vou-lhe dar chupas. Tenho que levar aí para um ano, pelo menos. Chupas-chupas. Estão respondendo a esta pergunta do Ezequiel. Como é que se começa uma relação assim? Eu até percebo como é que se começa. O que é difícil de explicar é como é que se mantém uma relação desta natureza com este julgamento da sociedade durante tanto tempo. Acho que agora já estão a cagar, não é? É, cagar mesmo para a sociedade. Cagar mesmo para a sociedade. Para essas coisas. E depois curtirmos os dois, respeitarmos os dois, entendermos os dois com as nossas diferenças, e que são muitas, e a partir daí isto mantém-se. De resto, é fácil. Eu tenho que ver o teu espetáculo, o teu espetáculo em que tu falas da relação com a Crensa com a Rosa, não é? Falo, falo. Mesmo a nível mais íntimo, não é? Sim, mesmo. Sexualidade. Sexualidade. Que é possível, existe, essa dificuldade existe. Existe mesmo. E tu falas isso da espetáculo? Falo. Falo, sim, sim. Ela assistiu ao espetáculo? Assistiu e... E não curteu? Não, ao princípio... Não devias ter falado sobre isto, eu não curteu. Sim, ao princípio, ela ao princípio... Pá, ó Carlos, e se calhar com alguma razão, no fundo estava a expô-la, de certa maneira, e eu lia aquilo em casa para ver como é que ela ia reagir, e ela ao princípio estava a reagir mal. Eu assim, queres ver que eu vou ter que tirar esta merda? Mas depois ela começou a achar graça aquilo e pronto... E quando nós... E sabes que é assim, quando nós conseguimos rir de nós próprios... Ui, é um alívio do caraças. É muito bom. É. É muito bom. E ela só pode ter essa inteligência emocional para dar... E tem. Só pode. Senão não aguentava. Sim, sim, sim. Não aguentava. Não é bom. Ela tem muito boa onda, as pessoas não conhecem. Ela está ali. Se quiseres vir aqui e dizer um olá... Está a assistir a conversa. E é muito fixe. Também não conheço assim tão bem quanto isso. Mas já me apresentaste e é sempre impecável. É de companheira que eu arranjei. Francisca Fernandes. Olá, Unas e Carlos. É a primeira vez que faço uma pergunta, por isso gostava de começar por agradecer e dar-vos parabéns à equipa por este projeto. Obrigado. A pergunta é... Sendo que depois da sua entrevista numa alta definição, começaram a surgir novas oportunidades e novos contactos, teve nesse sentido um efeito positivo no seu trabalho? Beijinhos para os dois e felicidades. Quando é que isso aconteceu? O alta definição foi aquele programa em que eu disse, ou vou e falo o que me vai na alma, ou então não vou. E abri-me. Ou vais inteiro ou não vais, não é? Exatamente. E abri-me. E as pessoas perceberam que eu estava mal de trabalho. Perguntaram-me até na altura quanto é que eu ganhava por mês e disse, olha, eu recebo de segurança social 342 euros. É isso com o que eu vivo. E sim que me dou muita gente, porque a verdade custa. E o grave é que não sou só eu. Há muita gente neste país. Eu tenho a felicidade de estar no teatro e ando com o meu espetáculo por aqui e por ali. Sempre vou ganhando uma pinguinha para o gado de óleo. e para comprar umas batatas. Portanto... Nem que voltes às chegadas, não é? Nem que voltes às chegadas. Mas não tenho medo nenhum. Eu queria responder mesmo onde é que ela está. Se depois da entrevista da alta definição começaram a surgir novas... Nada, 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 nada. Pelo contrário, não, nada. Estás a brincar? Não, não. A única coisa que a alta definição me deu foi a amizade e... amizade, entre aspas. Solidaridade. O respeito que eu tinha pelo Daniel Oliveira. Ok. Foi espetacular. O único provento que eu tirei dali foi arranjar um subsídio para uma casa que me ofereceu os óculos e os dentes. Uns dentinhos novos. De resto, em termos de trabalho, aquilo que poderia ser... Epá, embora lá dá trabalho, mas ainda bem que não deram. Ainda bem que não deram. Embora lá dá trabalho ao desgraçadinho. É. Ainda bem que não deram. E a suar a esmola. A esmola. Ainda bem que não deram. É de lamentar... Esse era o teu intuito. Não mexeu. Aquilo não mexeu com nada. Sinceramente, não mexeu absolutamente com nada. Então, tu querias que ia desabafar só? Desabafar e alertar para que há mais atores nesta situação, infelizmente. E pessoas que vivem mesmo com 340 euros por mês. E que pagam 200 de renda, se calhar. E talvez por aí. De resto, em termos de trabalho... Isso é há quanto tempo? Ainda não há um ano. Mas há um ano para cá as coisas alteraram-se. Foi uma grande bomba a entrevista. Foi uma bomba. Mexeu. Não, não só... Isto... O meu percurso na profissão tem sido as coisas... Quantas travessias no deserto já passaste? Muitas. Eu acho que ainda estou a atravessar. Pelo menos estou a fazer papel de camelo. Mas a profissão... Eu adoro essa profissão. Mas diz-se que é preciso sorte e que a sorte se conquista. Eu não sei o que é que é de fazer mais. Já fiz tudo. Mas sempre me senti um pouco rejeitado. É um bocado estranho. Rejeitado? Mas pá, não sei. É estranho. É muito estranho. Porquê? Pelos malucos do riso? Será pelos malucos do riso? É pá, não sei. Os malucos do riso, de alguma forma... Marcaram. Marcaram, não é? Marcaram. Ah, o gajo das andotas. Isso tem peso. Ou não acredita. Acredito, acredito. Dentro do nosso meio... Se eu fizesse o Shakespeare, que eu adorava fazer, como o Marco António uma vez me disse, é pá, um dia temos que fazer. Assim, o que faço? Talvez estivesse melhor. Agora, fazer malucos do riso, não. Isso não. Mas o engraçado é que na altura dos malucos foram tão combatidos para os próprios colegas. Havia, estás a fazer aquilo? Aquela merda? Nós saímos, os gajos e os malucos do início, saímos todos, uns por uma razão, outros por outra. Depois foram para lá esses que diziam, estão lá todos. É giro, não é? Para tu veres como é que... Somos tão amigos. Isso não me espanta. Isso não me espanta. A maior parte das críticas têm sempre uma raiz que é a inveja. As pessoas mais críticas são as mais invejosas. e que nos querem o nosso lugar. Adoro ser português. Adoro, adoro o meu país. Mas temos essa merda, não é? Esta merda, pá, da inveja, que é uma coisa... Eu tinha fé nesta geração, mas esta geração está-me a desiludir. Um bocado, pá. Vocês vejam lá essa merda, pá. Porque a minha geração é inveja. Eu já disse-lhes várias vezes. Eu tenho fé. Eu acho que estamos bem melhor do que... Eu já tenho fé. Estamos. Estamos bem melhor do que... Mesmo na minha geração. Cabeças mais arejadas. Sim, senhora. E eu sou mais novo do que tu. E não tem diferença. Está-me muito à frente. Esta geração está muito à frente a minha. A geração do desenrasca foi uma boa geração. E desenrascou-se muito bem. Hoje não tem razão de existir. Felizmente que já... Não há razão para existir. Teve aquele período da geração do desenrasca e deu os seus frutos. Eu desenrasquei muita vez. Eu fui escriturário na Sociedade de Autores. Sabia inglês. E sabia escrever à máquina. E lá te orientaste. E estive lá oito anos ou nove. E desenrasquei-me. Ainda hoje, se lá estivéssemos, continuavam a pedir o certificado de habilitações. Nunca entreguei. Sim. Portanto, isso foi uma geração que deu frutos. Sim. Não fez mal a ninguém. Hoje, essa geração não tem razão de existir. Porque está preparado? Não tenho, não tenho. Temos de estar preparados. Sim. Então, hoje, mais do que nunca, não é? Tens que ser bom naquilo que fazes, saber aquilo que fazes. Mas tu também tens desenrascado. Neste ano, tu montaste um espetáculo. Tens um espetáculo de stand-up que queres fazer. Estou há três anos que as Produções Fora de Cena, que eu não sou portou porque não quero, mas a minha mulher faz parte. Produções Fora de Cena. Temos três espetáculos. Ok, bom. Temos um infantil. Tenho o Quero Ir Para a Ilha, que é um misto de revista e comédia. Tenho uma comédia, mesmo comédia, tradicional comédia portuguesa, sendo um original francês, mas eu adaptei. Portanto, isto era bom. Vou à Madeira. Atenção, Funchale. O Quero Ir Para a Ilha. Vou. Atenção. Atenção, Ponta do Sol. Ponta do Sol. Para o mês que vai, estou aí que eu quero ir para a ilha. Funchale. Porto Santo. Atenção. Há algum site onde nós... Site. Site da minha vida. Produções Fora de Cena. Espera aí. Agora é o Facebook. É Facebook ou é... É Facebook. É Facebook. Está ali a Rosa a dar aquela ajuda. A Rosa é mais do que uma mãe para ti. É, pai. É produtora. Ela é que trata disso. Produções. Fora de Cena. Dia 27, 28, estou em Amarante e... Estou no Festival de Amarante e estou... Aqui está. É isto. É um espetáculo. Olha. Fora de cena. Figueiró dos Vinhos. Ah, estou aí. Olha bem. Este puto pá. Figueiró dos Vinhos. Quero ir para... Esta foto... Este fotógrafo é um quase espetáculo. Quem é que está aqui? Quem são os atores? Então, olha. Eu vou-te dizer. A Rosa Bela Soares. A minha amiga, o Paulo Patrício, que está lá atrás. Você é candidoso? A Patrícia Candoso e a minha amiga, a Ana Ferreira, cantora. Elas cantam. Eu digo disparados. O Paulo Patrício também. E somos os cinco da vida aerada que fazemos o carry para a ilha. Pronto. Desenrascas-te, estás a ver? Sim. Tens que fazer? Sim. Tens que fazer? Sim. Só é pena que as câmaras... Os promotores dos espetáculos não... Não, as câmaras. Ou as próprias câmaras. Não investem, pá. Não investem. Por exemplo, agora, o facto de os 150 mil para um espetáculo, não sei quem, mas eles não me compram um espetáculo por 2.500 euros para cinco caramelos. Nem dá para o gás. Isto dividido por cinco e mais a mais a mais a mais a menos, sim. A gente pede no máximo 2.500 euros. E às vezes vendemos pelo preço da uva-mejona. São cinco pessoas que comem e dormem e pagam renda e andam de carrinho e têm de pagar em carrinho e o vaso. Calma, 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 calma. Faz quanto é que tu no programa do Daniel Oliveira? Tu choraste no programa dele? Não. Há chorei, pá. Há chorei, pá. Quanto com as minhas filhas chorei, pá, que eu devo muito às minhas filhas. Nós já falámos tantas vezes aqui do Daniel. A semana passada falei do Daniel. Vou buscar a minha Cristina na quarta-feira que vem na Londres para estar férias. Tadinha, pá. Do Cristina Areia, que era uma atriz. Felizmente que emigrou. Olha, temos aí um exemplo de que estávamos a falar. Felizmente que emigrou aos 50 anos. Atriz Cristina Areia, que chegou a fazer inúmeros papéis. Sim, muita coisa. E às tantas tinha duas hipóteses. Ou continuava a chorar-se aqui. Não, não tenho trabalho. Ou então, olha, vou fazer a vida. Com 50 anos, fecha a vida. Com 50 anos, fecha a vida. Com 50 anos, fecha a vida. Tem lá um canudo que diz que ela fez política e relações internacionais. Fez antropologia. Um curso tirado há 30 anos. E ninguém passou cartão a isso. Nem no teatro, nem nos cursos, não sei o que é isto. Agora está em Inglaterra. Daqui a uns tempos, é enfermeira na área da demência. Pago por eles. Pagaram para ela estudar e não sei o que. E com trabalho garantido. E com trabalho garantido. É verdade. Vem agora de férias. Francisca Fernandes. Não, não é Francisca. É o João Guim. Guim. Olá, Aluco Pulesa. Ouim. Acho que uma frase que ficou marcada e muitas vezes se houve é eu vou voltar para a ilha. É verdade. Tendo em conta a situação do nosso país e tudo o que nos rodeia, ainda queres voltar para a ilha. E já agora? Como é trabalhar com o Rui Unas? É pá. Trabalhar com ele. Ele não faz nada. Não custei nada. Olha, eu tive muito prazer, aliás, já fiz, cruzei-me com ele no filme e adorei. Adorei, pá. Não conheço o Rui Unas. O conheço ali no momento. Mas não era nada aquela imagem que eu tinha, que aliás já lhe disse. Já falámos sobre isso, sim. Pessoa inteligentíssima, com muita graça, muito à frente. Tens quantos? Quarenta anos. Quarenta e quatro. Pá, tens quinze anos. Achas que sim? Tens quinze anos. Eu acho que o humor juvenil, uma vez disse ao Gustavo Dom Martim e o gajo ficou um que eu disse. O teu humor é... O teu humor é um humor juvenil. É pá, eu não quero perder o meu humor juvenil, porque acho que o humor juvenil de quinze anos... É o giro. É o giro, pá. É... É pá, é o... Claro que há contextos certos para ter o... Pá, para sermos imputos, não é? Os 74 anos eu sinto em tudo. Sinto nas costas, nas pernas, no pissalho, nos braços, nas costas. Então, no pensamento eu peço que parei nos meus quinze anos. Sim, sim. Parece que parei. Não diria... Mas isso é tão bom, Carlos. Eu acho que isso é um privilégio ainda tão... Mas há uma coisa que eu atravessei várias fases na vida e muitos anos e muitos regimes e partidos e uma merda. Eu acho-me uma pessoa muito inculta. À luz de hoje. Eu sinto-me muito estúpido. Eu ouço discursos. Do primeiro-ministro não percebo nada. Mostro-me uma pintura, não é o caso da coisa. Mostro-me certas pinturas, fazem grandes discursos. Olho para aquela merda e não vejo um caralho. Depois põe-me uma música e diz que eu não percebo um caralho. Eu sinto-me inculto. Pá, eu não percebo. Eles percebem. Porque eles estão a olhar para aquilo e dizem coisas bonitas. Portanto, o estúpido, eu sinto-me inculto. Sim, eu sou muito estúpido. Sou estúpido. Bom, isso já é um primeiro passo para... Isso já é uma manifestação de inteligência e de cultura. Assumir-nos que... Pá, sou estúpido. Não percebo. Não percebo aquela pintura. Não entendo aquela música. Não percebo aquilo que... Mas qual é que é o problema? Os discursos que eles... Vem cá para fora falar de coisas que... Estás a falar de quê, caralho? Não percebo. Mas, Carlos, mais uma vez, qual é que é o problema? Pá, às vezes é reconhecer. Olha, eu não percebo nada disto. Não, eu acho que eles se fazem... De provocação. Antigamente o salazarismo queria que as pessoas fossem mesmo estúpidas e fazia isso. Sim, sim, sim. Hoje os inteligentes, encapotadamente, também querem passar um estado de estupidez às pessoas. Querem manter a malta ignorante. Querem, felizmente, que esta nova geração já tenha o olhinho mais aberto. Porque tem outras formas de... Já tem coisas. No tempo da outra senhora, não é? Não havia outra forma. Não havia internet. Hoje, se eu quiser saber tudo sobre qualquer coisa, pá, vou aqui ao telemóvel e faço uma pesquisa. Isto deu um revirão. Teve uma evolução, pá. Uma coisa. Ninguém faz. Só fazem os gajos da minha idade. Vocês não têm que saber. Até na minha idade. Até na tua idade. Eu sou do tempo que eu não havia isto. Eu tinha 11 anos, se eu quisesse ligar... E os meus netos pensam que nasceram já com isto. Pois. Nasceram já com isto e pensam que eu também nasci com isto. Exato. Eles pensam... O avó, tu não sabe o que é que é isto. Tu não sabe. Então, você, no seu tempo, não. Não, não. Não havia televisão sequer. O bullying. Qual bullying? O que é isso do bullying? Andávamos todos à perna. Há pouco falaste de pintura. Eu tenho que falar sobre isto. Antes que me esqueça. É pá, o gajo fez ali um trabalho. Já, já, vou chamar. Passavas meio... Rosa, podes... Oh, Rosa, anda cá. Passavas meio o quadro que me foi preciso pelo Carlos Farinha. Maravilha. Um pintor que nós conhecemos no Instagram. E ele, pá, assim do nada fez-me um quadro. Está me vendo? Queres fazer aqui uma? Muita gente. Faz aqui uma de Deus à câmara. Faz, faz, faz. Faz a de Deus à câmara. Tira isso da boca. Parece uma miúda. Parece uma miúda. Ela é uma miúda. E, é pá, aí eu perguntei-lhe. É pá, tu querias... Tens algum trabalho com um arlequim? É pá, por acaso já tenho. E, pá, e porque ele fez este quadro? Este quadro que, enfim, tem a minha cara. E tem aqui um arlequim a fazer uma barba à minha cara. Carlos Farinha. Muito obrigado, Carlos. Por este quadro que me fizeste, pá, e... E, pá, e a forma tão simpática como isto surgiu sem... Pá, não foi propriamente uma encomenda, foi eu que fez isto. Depois, olha, tenho isto para ti. Queres? E, pá, aí eu agradeço-lhe muito. Agora, o que eu não sabia, porque isto foi entregue à escassos, pá, é uma hora, meia hora, e não sabia que tu também pintavas, tu, Carlos. É pá, sim, fiz. E tu tens no teu Facebook, digo eu, registros das tuas pinturas. Instagram. Instagram, de certeza? Eu estava a ir aqui todo contentinho ao Facebook do Carlos. Mas não, tu é melhoria o Instagram, ok. Fala-me dessa tua paixão. Ó pá, não sei como é que eu descobri isso. Porque tu não te consideras um pintor. Não, nada, eu não sei desenhar, que é uma coisa estranha. Já expliquei. Eu não sei desenhar. Tenho dificuldade em desenhar. Agora, tenho muita paciência. Esta pintura é um bocado de paciência. Sim. Tenho muita paciência e... E tempo. E tempo, e tempo, e tempo. E gosto, pá, gosto de... Tu também escreve... Tu também gostas de escrever? Não, escrevo os meus textos e... Sim, e as graçolas. As graçolas desbaratadas. Estava ali atrás. Aonde é que está? Aonde? Ah, aqui está. Aonde? Ok. O teu estilo é meio... Ah, é só o que eu referia. É meio naif, não é? É meio naif, é assim, meio naif e meio... Sim. Mas olha que o Carlos Farinha, que me ofereceu o quadro, estava a ver esta tua fotografia da trafaria e ele estava ok. Ficou entre o naif assim e ele... Não, isto já não é bem naif. Mas ele estava a olhar para isto com uma certa... E este barco existe, existe, existe. Portanto, nunca pensaste em mostrar isto de uma forma um bocadinho mais... Não, não, nunca. Fazer uma exposição. Quantos quadros tens? Pá, não sei. Terei que 15. Dá para fazer uma exposição? Mas já... Dei à minha filha, dei à minha ex-mulher, a pedir-lhe perdão. Dei a um amigo meu... Ah, sacana. Dei-se com pais. Tenho dado, tenho algumas... Em casa tenho, tenho. Em casa também tenho. Ok, mas é uma paixão que tu não queres... Não queres estragar com... Não. Com, sei lá, uma coisa mais profissional. Não, 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 não. Mantens isso assim? Mantém, mantém. É, mas o teu estilo é este, portanto, meio naívo. Sim, sim. Mas estou mais... Não sei qual é a categoria. Eu gosto muito de, por exemplo, pintei o Castelo de São Jorge, como pintei a Céia, gosto muito... A Capela de Santo Amaro. Gosto muito deste trabalho. Desses trabalhos gosto. É aqui o processo. Gosto mais. Que foi a meio. Estavas a meio da coisa. Olha, estava a meio da coisa. Estava a meio da coisa. Olha que é o que agora mais consigo é ficar a meio da coisa. Engarrado ao pincel. Engarrado ao pincel. Ou o pincel. Pincelinho. Ou o pincelinho. Vamos a mais perguntas. Bora lá. Beatriz Nunes. Boas aos dois. Carlos, qual foi a melhor fase da sua carreira até agora? Na altura teve noção que estava a viver os melhores momentos. Digo isto porque na maior parte dos casos só se tem a real noção depois de muito tempo. Isso é verdade. Quando é que tu eras feliz e não sabias? Ah... Ah... Beleza, beleza, beleza